Hoje eu resolvi fazer um tutorial de como entrar no servidor do Minecraft, que eu e meus amigos estão jogando muito agora nessa quarentena. Você vem cá em servidores e em adicionar servidor. Você vem, bota play, blins, pronto, net, pausa aí pra você ver. Pronto. Depois que você botar, você vem aqui e bota qualquer coisa. E salvar. Vocês vão ver que já apareceu ali, broken lance, quarenta e sete, neo. Você vem cá em remover. Agora eu vou jogar um pouquinho, então acompanha aí. Não esqueci de falar que ensinar, né, como você faz pra jogar. Se você quiser pelo jeito mais difícil, você só vem até cá. Aqui você vê os nomes do carinha. E escolhe seu minigens. Eu vou jogar Team SkyOS. Mas tem outra maneira. Você clica aqui e escolhe por aqui. Tem um monte de minigens. Então é bem mais fácil de se locomover. Tá aqui o Team SkyOS. Depois disso, você vem cá pra criar sua conta. Como eu já criei a minha, como eu preciso mais botão. Você tá vendo na sua hotbar? Aqui vai tá aparecendo seus itens. Azul, vermelho, verde e amarelo. Você vai escolher de que time você quer. E eu quero ser do time vermelho. Pronto, vai aparecer ali no canto. Você entrou no time vermelho. Então, é basicamente isso. Vou cortar pro jogo logo. Já comecei aqui a jogar. Vocês podem ver que eu já tô equipado. Por quê? Porque eu não quero que esse vídeo demore muito. Porque é um tutorial. Bem, como eu sou um pouco bom. Já sei um pouco das coisas. Eu sei que se você clicar na frente do bloco. Sem encostar nele. Vai por um bloco. Aqui. Aqui. E aqui. Isso facilita muito. Porque você pode fazer isso. Em 3, 2, 1. É, isso impressiona muito os oponentes. Então, eles vão ficar nervosos. Que nem eu quando comecei. O cara ali é novato. Então, ele não sabe como é que abre o balde. Eu derrubei o dia. Ah, e você... Você quer abrir um baú? Não vai dar. Porque você só consegue abrir o baú sem tacar a espada ou a machada na mão. Isso ajuda muito no começo. E aí, se eu não souber, eu tô muito bem. Ah, bem, eu caí. É, eu não sei. Não é bastante entender, ou não? Eu vou fazer uma pontinha rápida. E como entrar aqui. Servidor. Agora, licença. Porque você deve tá vendo aí. Eu vou tá editando. Tchau. Tchau. Tchau.